Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para o todo sempre. Amém. Jesus, és minha força, te amo, te necessito, cura-me e cura minha família. Vamos orar juntos? Hoje, Senhor, agradeço pelo dia maravilhoso, pelo alimento por mais um dia de trabalho e, principalmente, por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, meus amigos e inimigos, porque eles precisam de Ti. Abençoa, Senhor, a pessoa que acabou de orar comigo. Realize os sonhos dela, lhe dando vitórias que lhe são necessárias. Em nome do Senhor, Jesus, amém. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Nós estamos precisando de orações. O mundo está precisando de orações. O mundo está precisando de orações.